Dinheiro pra que? Dinheiro, se ela não me dá bola, em casa de martuqueiro, que fala alto é viola. Dinheiro pra que? Dinheiro, se ela não me dá bola, em casa de martuqueiro, que fala alto é viola. Rock and roll, e agora a gente vai começar aqui o curso mestre do brasilianismo. Tu é pobre? Tu é pobre porque quer. Você vai ver no curso mestre do brasilianismo como ficar rico, como ganhar dinheiro para ser pobre. Você é muito pobre, você que tá chegando aí, seja muito bem-vindo ao canal. Você vai saber tudo aqui no curso mestre do brasilianismo. Se você quer novo, seja muito bem-vindo. Clica aqui no botão inscreva-se aqui, esse botãozinho aqui, pra não perder dinheiro. Clica no botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho aí. Vê o seu sininho, tá marcadinho. Vê aí o seu sininho. E vai, chega o sininho. Chega o sininho e a inscrição aí no canal, vai lá. Vai lá, compartilha também. Curso mestre do brasilianismo, a gente vai ver tudo aí hoje. Eu vou ensinar a você como... Se é burro, primeiro, não seja burro, não seja burro. Ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. Primeiro, dinheiro suado. Dinheiro é muito suado ganhar, é muito suado. No curso mestre do brasilianismo, eu vou ensinar a ganhar dinheiro. De todo jeito. Vou dar várias ideias. Você sai da pobreza. Se é burro, se é pobre, não seja burro. Já é pobre, não seja burro. Então vamos lá. Primeiro, eu aprendo essa música do Martim Davila. Dinheiro pra... Que dinheiro se ela não brinda a bola. Caça de roqueiro. Que falar alto é guitarra. Primeiro, então vamos lá. Vamos lá. Presta atenção. Você tem que prestar atenção. Não seja burro. Não seja burro. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que pegar e ver quanto você tem na carteira. Pega sua carteira. Acha. Você tem carteira. Primeiro, você tem que ter uma carteira. Se você não tiver carteira, você já tá falido. Tá falido. Mas é burro. Tem carteira. Se você é mulher, você tem bolsa. Tem que ter bolsa. Se não tem bolsa, você tem que arranjar uma bolsa. Não parece ter alguém. Se não, você tá falido. Já tá falido. É muito burro Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola Em casa de roqueiro Que fala alto é que tá mal E aí, ah, ah, ah Então vamos lá, primeira coisa, pega sua carteira Vai lá que eu deixo ele pegar sua carteira É muito burro, pega sua carteira lá Vai lá pegar sua carteira Vai lá, eu espero Tu já pegou, tu já pegou Então, primeira coisa, pega sua carteira Pegou a carteira, agora você vai abrir sua carteira Ou sua bolsa Se você for homem, você tem carteira Se você é mulher, tem bolsa Não vai me inventar de ter bolsa Se você é homem, tem bolsa, tá, é coisa errada Ou não, não sei Dá uma olhada, mas você tem que estar Se você é homem, tem que ter carteira Se você é mulher, tem que ter bolsa Se você é homem, tem bolsa, não tá certo E se você é mulher, tem carteira, também não tá certo Eu não sei, vai lá, pega sua carteira Enquanto eu vou tocar uma música Dinheiro, bate, dinheiro Sei lá no meio da bola De casa de barbadeiro Que falar algo é assim, olha Ponto, pegou a carteira Abre a carteira agora Abre a carteira, eu vou te ensinar Tudo no curso mestre do brasilianismo Nós vamos aprender a ganhar dinheiro junto Você não vai ficar mais pobre Você é muito pobre Mas é muito rápido que mim, pobre Pobre Com raiva você pobre Aprende a ganhar dinheiro Abre a carteira Abre aqui, tá vazia Tá vazia ou tá cheia? Tem quantos reais aí na sua carteira? Me fala Quantos reais você aí tem na sua carteira? Fala pra mim Um, dois, três ou dez? Se você tiver dez é muito bom Se você tiver um real Você tá muito pobre Tá muito raiva Você tá um pobre assim Mas eu vou passar a minha raiva Porque eu vou te ensinar a ganhar dinheiro Fica aí Quantos reais você tem na sua carteira? Escreve aí nos comentários Abre a carteira Ou a bolsa Mulher abre Mulher abre bolsa Mulher abre bolsa E o homem abre a carteira Vai Abre, abre Abre pra gente ver Conta aí, conta, conta Eu espero você contar Eu espero Vamos lá Eu vou tocar aí com tudo isso Pra você Um Led Zeppling Um Led Zeppling Contou a conta Quanto dinheiro você tem? Escreve aí nos comentários Você é muito burro Você não pode ser burro Agora você pega esse dinheiro Primeira coisa que você tem que fazer Para de gastar seu dinheiro com bobagem Para de gastar seu dinheiro com bobagem Você tá gastando Agora eu vou te ensinar a segunda coisa Não gasta dinheiro no café Vai na casa Do amigo seu que toma café Não gasta mais dinheiro com café na rua Para de gastar dinheiro com café Esse dinheiro com café Tá te levando a uma miséria Não seja burro Que raiva Que raiva que me dá Que raiva que me dá Não gasta dinheiro com café Para de gastar dinheiro com café Não toma café na rua Você vai fazer o seguinte A partir de agora Primeira meta sua Esse dinheiro vai ter que durar até o final do mês Se tiver mais dinheiro melhor Até o final do mês Até o final do mês Até o final do mês Vou ficar com raiva Vou tocar uma música para você E olha Para calmar Vamos cá para calmar Ah, não, calma Errei tudo Até eu fiquei com raiva Que você tá gastando seu dinheiro Eu até fiquei com raiva Fui com raiva Agora eu vou passar Vou tocar uma música relaxante Ah, ufa, eu tô relaxado agora Agora você vai pegar Escreve no papel Pega logo um papelzinho aí Eu espero Uma caneta Uma caneta e um papelito Pega um caderno Um caderno que você tem aqui É o caderno Vou pegar o caderno Pega o caderno Pega o caderno Pega o caderno Rápido Rápido Um caderno em papelito E escreve quanto O dia de hoje Pai, que dia é hoje Vem no calendário E escreve no seu caderno O dia de hoje E quanto você tem na carteira Se for zero Você põe zero Você sabe escrever, né? Se você não quiser ver Você vai ter que aprender a escrever Vamos lá Escreve lá a data de hoje Põe a data de hoje Assim, tipo Dá a data de hoje E coloca o quanto você tem Em dinheiro na carteira E a sua meta é terminar É os próximos 30 dias E manter esse dinheiro Eu vou te ensinar como Você fazer Agora eu tô mais tranquilo Agora eu tô mais tranquilo Primeira coisa Faz igual Black Sabbath Vai se cobrar que sabá Você quando for tomar Sair de casa Não toma café na rua Não toma café na rua Não gosto de dinheiro café Não toma Você vai fazer o seguinte Tem várias técnicas Vou ensinar vocês agora Peraí Café é o truço da rua Primeira técnica é Toda loja tem cafezinho Toda loja Fingir Você vai numa loja Primeiro não vai fingir Seja verdadeiro Pensa numa coisa Que você quer comprar Não só pensa Não compra Não economiza seu dinheiro Você vai Por exemplo Você quer um tênis novo Você vai entrar numa loja De tênis Porque é verdade Tem que ser verdadeiro Não pode ser falso Ou o dinheiro Não aceita desaforo Dinheiro É legal Mas é muito bom Mas assim Eu não gosto Olha Eu vou falar o seguinte Isso daqui Presta atenção Presta atenção É uma frase importante Pro mestre do brasileirismo Você que é brasileiro Fica pessoal Olha Olha Rindo bem Prudência E dinheiro No poço Canja de galinha Não faz mal A ninguém É Enxor De bem xor Eu não gosto A música Mas Eu não gosto O ritmo Mas porque não é rock Mas eu vou falar Pra você Canja de galinha Não faz mal Ninguém Então você vai fazer o seguinte Você sai de casa E todo dia Você pensa uma coisa Pra comprar Mas não compra Você entra na loja E vai consultar Se tem o tênis Que você quer Você entra lá E pergunta Tem aquele tênis lá Aquele lá Que você gosta O cara vai falar Tem Pega pra eu ver Só pra você ver Não vai comprar Segura o dinheiro Daí você fala o seguinte Tem um cafezinho aí E daí você aproveita E toma um café na loja Não gastou nada Tomou café E não gastou nada Mestre do brasileirismo Mestre do brasileirismo Outra coisa Você trabalha na empresa Toda empresa Tem café Café é supermercado Muita loja tem café Então você pode andar Num quarteirão Você encontra 10 cafés Você pode tomar café O dia inteiro De graça Então Mestre do brasileirismo É assim que se economiza O dinheiro do cafezinho É É verdade O dinheiro do cafezinho É muito Importante pra sua vida Então você tem que economizar E outra coisa Esse dinheiro Ó Olha aí Olha aí meu bem Prudência e dinheiro no bolso Ganja de galinha Não faz mal a ninguém Olha aí meu bem Prudência e dinheiro no bolso Ganja de galinha Não faz mal a ninguém Tá entendeu? Você tem que entender Fique ligado Mestres Do brasilianismo Primeiro capítulo Aguarde O segundo capítulo A gente vai ter vários capítulos de graça Pra você que quer aprender E aí Você vai aprender tudo Como economizar seu dinheiro Então Já fez a tarefa de hoje Se você não fez ainda Pega sua bolsa Pega sua carteira Conta quanto dinheirinho Você tem lá Anota no caderno E a partir de hoje Café Café é proibido Café Agora Café não é proibido Você pode continuar tomando Só que você vai tomar nas lojas E vai tomar café também Na empresa Em casa Em casa Em casa Se já tiver Você aproveita o que você tem Mas não vai me tomar café Cafeteria Caro Porque é muito caro Se você quer novo aí Seja muito bem-vindo Clique no botão inscreva-se aqui Meu nome é Davis Clique no botão inscreva-se aqui Dá uma olhada Seu sininho Tá marcadinho Olha aí Meu bem Meu bem O chefe do seu sininho Se tá marcadinho Checa as suas inscrições aí Vê se tá tudo ligado Tudo online Compartilha aí Com seus amigos pobres Se você tem amigos pobres Poder sair dinheiro do osso Canja de galinha Não faz mal a ninguém Se você ficar pobre Depois desse curso Eu fico muito Amar Muita raiva de você Fica ligado aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau